Olá pessoal, novamente estou aqui para compartilhar com vocês algumas questões da disciplina de ciência política no curso de bacharelado da administração pública. Tivemos a oportunidade já de apresentar alguns tópicos da unidade 1 e agora a gente vai focar a unidade 2. A gente fez uma seleção de alguns assuntos prioritários dessa unidade 2 nos aproximando do tempo presente. Então nós vamos falar um pouco de como que a ciência política foi recepcionada no nosso país, como que ela chega aqui academicamente a ponto de se transformar numa disciplina hoje do curso de administração pública. Essa recepção foi muito importante, essa introdução da ciência política no Brasil que começou a ficar mais evidenciada no regime militar, ali na década de 60 e década de 70, que era um dos carros-chefes para se compreender essa estrutura governamental brasileira. A verdade, o debate acontecia no mundo entre Europa e Estados Unidos, a Europa mais focada para ciências sociais e os Estados Unidos com aquele afã de dominação próprio da Guerra Fria, querendo entender os países, sua organização, suas sistematicidades e aí a ciência política vai ser recepcionada por alguns estudiosos do Brasil, que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar inclusive daqui a pouquinho. Na sequência, a gente vai verificar de que forma que a ciência política foi aplicada no Brasil. Ela foi muito importante nesse processo que nós rotulamos e classificamos de redemocratização democrática no final dos anos 80, quando houve a anistia política, quando os exilados voltaram para o Brasil e nós começamos uma reorganização de Estado em nome de uma nova constituinte, a constituinte que se organizou e criou a Constituição de 88. Então ela foi muito útil, muito aplicada para que a gente pudesse compreender todo esse sistema político brasileiro e de que maneira que a democracia e a própria República poderia estar enquadrada. Na sequência, nós vamos trabalhar os grupos organizados, grupos de pressão sobre os agentes públicos. Será um assunto bastante importante, a sociedade civil organizada fazendo lobby, lobby legítimo, alguns lobbies não tão legítimos, mas pressionando os governantes para uma agenda pública e a ciência política foi muito importante para que a gente pudesse compreender essa pressão da representatividade que está em crise hoje. As pessoas muitas vezes dizem que ninguém nos representa mais e isso tem um lado positivo e um lado negativo, talvez prejudicial à discussão da esfera pública, porque quando você se fecha no mundo privado, não participa efetivamente das decisões governamentais, você está permitindo que qualquer coisa seja feita sem a sua participação. Na sequência, a gente vai trabalhar um fenômeno que tem mudado a configuração política no mundo e no Brasil, que são aqueles agentes públicos que vêm de fora, os outsiders, que vêm com o discurso de modernidade, de privatização, de uma agenda de globalização, criticando e demonizando a política, por isso que não é fácil discutir ciência política no tempo em que nós vivemos, porque há mais demonização do que a defesa da política, é mais agressão à política do que propriamente a restauração da política e esses governantes, sejam eles representantes da Assembleia Legislativa, das câmaras municipais, da Câmara Federal, eles se intitulam de pessoas fora do sistema e que os cientistas políticos rotularam eles de outsiders, mas não é um fenômeno nacional, é um fenômeno mundial que se aproxima do novo populismo ou do neopopulismo que a gente vai estudar também na sequência. Um outro fator que a ciência política tem se debruçado, que será a pauta da nossa disciplina, será a judicialização da política e é um fenômeno muito recente e que envolve o judiciário brasileiro e aí a gente vai se lembrar de um clássico de Montesquieu, o Espírito das Leis, onde cada poder seria contido por outro poder, mas a gente vê hoje um poder bastante alargado do judiciário e o judiciário tem ocupado um papel de grande relevância, até mesmo induzindo ou direcionando para algumas questões e é um fenômeno que a ciência política tem se ocupado e a gente vai trabalhar essa discussão tendo como o caso do STF brasileiro, que são juízes indicados pela presidência da república que passa por uma sabatina no Senado da república e estamos visualizando um acontecimento nesse momento a respeito dessa pauta. E por fim, como o último tópico dessa ciência política que se aproxima do tempo presente, a gente vai trabalhar o fenômeno do populismo na contemporaneidade. Não é só um populismo na América Latina, não é só um populismo em território brasileiro. Há muitos estudiosos que passaram a compreender esse fenômeno do populismo, que seria uma participação política mais popularizada, inclusive há muita falta de conceituação do populismo, fala-se de populismo de direita, populismo de esquerda e a gente vai trabalhar isso com profundidade no tempo presente e vamos trazer à tona a obra de Norberto Bobbio sobre o antagonismo de direita e esquerda, vamos até ter uma atividade complementar sobre essa questão. Mas no caso do populismo em si, a gente percebe o mercado gritando diante do sussurro da política e muitos agentes públicos sendo instrumentos de dominação do poder econômico. E em nome, então, de um discurso não convencional, diferente da tradição política, o populismo começa a ocupar um espaço muito grande na Europa, nos Estados Unidos, impactando nas decisões e nas eleições de cada Estado ou nação e a gente, nessa disciplina, vai ter a oportunidade de trabalhar para e passo essas questões. E eu gostaria muito de envolver o interesse de vocês, subsidiando vocês com o meu e-book também, o meu e-book, já falei para vocês, terá o título de Materiais para Administração Pública, a contribuição da ciência política. Nós temos o livro-base da disciplina também e, além de alguns links, sejam documentários, sejam algumas matérias, textos, resenhas, papers que a gente vai compartilhar com vocês para que esse entendimento seja o mais possível sem ruído e para que a nossa disciplina cumpra a sua missão, que é ajudar a administração pública nessa convivência democrática e interdisciplinar. Um grande abraço a todos e vamos trabalhar juntos. Legenda Adriana Zanotto